Ontem teve o dia dos namorados e tivemos uma confirmação entre o casal muito famoso. A Virgínia da Grávida? Não. Então calma. Ué, não é esse? Esse aí a gente deu um prazo, eles viajaram ontem. Viajou ontem. Mas é que vocês falaram, casal muito famoso, achei que era o casal famoso. Não, é o casal famoso que agora sumiu. É. De verdade, verdadeira. Já era casal, mas não era sumido. Ah, quem é? Agora sim, hein? Vai! Ah, quem é? Ah, aí, ó. Agora, agora... Tá, 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 tá de namorinho? É, mas a Aliança não rolou, não. Não? Não. A Ana Castela tá namorando. É, mas a gente ficou sabendo até de uns detalhes de que o trem demorou pra emplacar. O trem demorou pra emplacar. É isso aí, é nóis. Adorei. É a hora da Venenosa Minas. É. Tá tudo certo. Porque ele queria que ela pedisse ele em namoro. Hã? É, mas o que ela fez, ela praticamente, eu tô no outdoor. É, pois até as vós pra falar. Ela não fez isso, mas as vós fizeram. É, mas pra ela conseguir aquilo com as vós, ela que teve que ir lá e falar, avô, pelo amor de Deus, vai lá, vai dar uma força. Pois é, pois é, mas é por isso que demorou. E aí ela falou, não, não, bonitinho, você vai ajoelhar e vai me pedir em namoro. Vai ser assim, tradicionalzão. Muito bem. Então ficou ali, ficou ali, ficou ali. Então temos imagem dele ajoelhadinho, pedindo? Não, não, aí já, agora já teve, deve ter um beijinho, Judite. Beijinho? Eu quero ver esse negócio. Então, vamos ver. Vamos começar por ele. Ele fez uma publicação, com uma declaração, assim. Achei até bonito, porque ele chamou ela de Ana Flávia. Que é? Foi bem pessoal, né? Foi, foi direto pro CPF mesmo. O nome de Ana Flávia? É, Castela. Gato tem sete vidas, né? Então, prepara as outras seis, porque a primeira já começou. Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo pra amortecer. Primeiro dia dos namorados de todos. Ana Flávia. Ó, que chique. Nossa, eu vou te falar um negócio, com o mês de namoro, a gente tá querendo só subir as coisas. Peraí, ela tá comendo o dedo dele? Pois é, isso que eu tô pondo, reparo. É. Tá bom, gente, tá tudo certo, eles são jovens. Estão aí, querendo usar estaflococos, tá tudo certo. Vai entender. Querendo o quê? Estaflococos. Tá tudo bem. Você não sabe nem o que você tá falando, não. Dessas meninas aí, com os colifórnios. Ah, é, mas... É. Tá, se você não ficou contente com o print, nem da foto mordendo o dedo, tem um vídeo. Ah, isso eu quero ver. Um vídeo de... Ela foi mais fofinha. Um primeiro beijo. Ai, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vamos ver. Beleza, né? Que? E aí, quem é que esperava um pouco mais desse beijo aí? Levanta a mão, só. Tá. Nossa, Bastinho. Não, depois dessa eu vou... Calma, né? Tempo ao tempo. É, gente, mas no começo é aquele... Eles estão nos amores bonitinhos. Não, mas no começo é aquele trem que você encontra, você olha, você tá dando faísca, assim, ó. Menina, tá respeitoso. Só de olhar, assim, ó. Tá respeitoso, né? Tá, Ana Castela, tem um monte de criança que gosta dela. Tem o que que tem? Tem um monte de criança que gosta dela e nem tem... Ó, 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 polêmica. Ó, ó. Ó, ó.